O que é community orful? O que é community orat franchement? Osdire young bo기는 a todosジャif çぶり Quede comparável? Fala alguém. Fala alguém. E tem uns três impostores, não é que eu curtiram. E tem uns três impostores, uma das vições é um impostor. Eu sou mais um cara, deixa eu falar aqui oi, os caras, os três nomes da falsa tem nome, o amarelinho não falam nada, o amarelinho não falam nada. Eu falo nada. Tá entrordendo bem, tem um abraço. Agora fica aqui com o pessoal. Bora, clica em face para ver se eu gostei dos impostores, eu gosto muito desse tem muito bom apostorizado, é muito legal. Ele é gostoso muito bom nesse jogo aqui. E eu quase vou iniciar no jogo Mesmo de Tomb Vamos falar aqui Quem Vamos falar aqui o E Depois vamos procurar aqui Só o E Espera, vamos dar espaço Colocar o E Vamos dar espaço E colocar o B, O e o B Que não tinha que ficar bobe Quem é Mas o bobe Entrou, ele quer start Boa noite, ele quer start Vai Pedro, quer start logo O cabelo Ele vai ser por ele Eu acho que ele vai ser Será que ele foi Você foi gostando Meu Deus, eu sou Eu gosto muito dele, gostei Do grão Eu quero ser enquanto vai Então Vamos lá gente Vamos Vamos voltar Vamos voltar E jogar sozinho Na sala de baixo Essa aqui é difícil Só que dá pra ver É muito difícil Nessa sala Só que dá pra subir Espera aí E a E vou apertar A gente vai ter um Matei um Zé Mais câmera aí Zé Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU! A CIDADE NO BRASIL